Você já deve ter visto um monte de propaganda de faculdade, todas mostrando pra você o melhor lado delas. Mas qual delas pode te dar uma boa formação e ainda entender de verdade o seu lado? A FIB entende, porque ela te enxerga por inteiro. Pague apenas 50% da mensalidade. Multifibse, vestibular 21 de outubro. FIB, a faculdade que tá do seu lado, em todos os lados. Vai lá, se inscreve. A FIB, a FIB.